Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin e hoje vamos falar sobre deficiência de ferro pós-cirurgia bariátrica. Para isso, convidamos o doutor Pedro Borges e o doutor Caio Aquino, ambos gastrocirurgiões especialistas em proctologia laparoscopia, obesidade e cirurgia robótica. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite e esperamos poder contribuir com a Academia Digital, com não só os alunos, mas os outros profissionais que ouvirão a nossa discussão sobre anemia. Agradeço muito o convite, muito honrado em participar desse podcast. Para a primeira pergunta, eu gostaria de perguntar ao doutor Pedro, quais que são os principais mecanismos responsáveis pela deficiência de ferro após a cirurgia bariátrica? Pois bem, após uma cirurgia bariátrica, na maioria delas, com exceção da gastrectomia vertical, mas na maioria das cirurgias chamadas desabsurtivas, onde você tem um desvio da via alimentar, o alimento e toda a ingestão alimentar, ela vai ter acesso direto às alças intestinais, às alças jejunais. Então, o principal mecanismo onde os pacientes desenvolvem anemia no pós-operatório desse tipo de cirurgia, seja Y de Roo, o chamado Bypass, ou do Odenal Switch, é exatamente um processo de mau absorção. O alimento não passa pela região do antro gástrico, que é a região onde é produzido o fator intrínseco, e com isso você promove uma baixa absorção de vários nutrientes, elementos, dentro deles o ferro. Além disso, as alças intestinais, pela própria natureza, elas são menos ácidas, elas não têm ali o suco gástrico, que é um fator importante para a absorção do elemento ferro. Na maioria das vezes, esses pacientes serão submetidos a dietas bastante restritas, bastante restritas, não só na parte proteica, de carboidratos, eles permanecem por muitas vezes duas a três semanas com dietas líquidas, né? E muitas vezes são dietas que você não tem aí o aporte suficiente desses nutrientes também. Então, é uma dieta inadequada, e isso vai gerar uma anemia progressiva nesses pacientes. Então, na maioria das vezes, esses são os principais mecanismos que os pacientes desenvolvem anemia no pós-operatório. O que a gente costuma ver, na maioria das vezes, são pacientes que muitas vezes, no próprio pós-operatório, também não tem uma boa aceitação de alguns tipos de alimentos que são alimentos ricos em ferro, como por exemplo a carne, a carne vermelha. A carne vermelha é um dos principais alimentos que no pós-operatório de cirurgias bariátricas, por exemplo, são fontes de ferro, né? Também temos como fontes de ferro os outros alimentos, como as folhas verdes escuras, né? Mas que a absorção é um pouco mais complexa. E realmente, mesmo para pacientes que fizeram gastroactobia vertical ou que têm alguma outra derivação, essa absorção é um pouco deficitária. Também tem esse lado, né? E tem também a situação dos pacientes que fazem alguns procedimentos e evoluem com úlceras junto de anastomose, que também levam à deficiência de ferro, né? Levam à anemia ferropriva e isso piora um pouco o quadro nutricional desses pacientes. É muito interessante perceber como que a bariátrica traz consequências que vão ser necessárias, que não apenas o gastrocirurgião tenha conhecimento, mas também outros profissionais de saúde vão lidar com essas consequências, vão precisar apoiar o paciente nesse processo. E por isso que eu gostaria de perguntar agora para o doutor Caio, qual é o papel desse time multi, seja da psicologia, da nutrição, e como que eles podem desenvolver um cuidado mais personalizado para evitar que essa anemia progrida no pós-operatório, tanto no médio quanto no longo prazo? Uma coisa que é importante salientar é que a grande maioria dos pacientes faz o pós-operatório direitinho, toma as suas vitaminas, que de primeira instância realmente tem que tomar durante o primeiro ano, pelo menos, mesmo quando não é bypass, né? Porque a perda de nutrientes é muito grande, né? A perda de peso é grande. Então, por mais que você reponha com alimentação, isso fica um pouco deficitário. Então, num primeiro momento, você tem que repor nesse primeiro ano e depois repõe-se só o que realmente necessita quando não é um caso de bypass ou dodenosuite, né? E nesses casos, realmente, a reposição é para o resto da vida e quem faz a reposição direitinho normalmente não tem problemas, né? Então, a grande maioria dos pacientes faz isso direitinho. É lógico que um acompanhamento, principalmente com equipe nutricional, ajuda muito nessa situação, né? Porque a gente orienta mais ou menos o que comer, quando comer, mas a equipe nutricional fornece cardápios, definindo quantidades de proteínas, quantidades de carboidratos, processos de gorduras, balanceado e também a quantidade de nutrientes adequada, né? Montando um cardápio direitinho, realmente não tem como errar, não tem como não dar certo. É lógico que a gente sabe que a reposição de ferro nesses pacientes não é fácil, né? Não só ferro, mas outros nutrientes também. É muito por conta da absorção, do que fica de estômago e do que se leva de alça intestinal, né? Mas, realmente, o acompanhamento com o time, não só cirúrgico, mas também com a equipe multiprofissional, né? Nesse caso, a nutri, e também a psicóloga, porque se esse paciente não tiver uma condição psicológica adequada no pós-operatório, como a mudança é uma mudança muito grande na vida, mudança para melhor, mas é grande. Então, o que acontece é que, se ele não estiver preparado para essa mudança psicologicamente, pode haver problemas no futuro. Como você comentou, eu concordo plenamente. O nutricionista, ele tem um papel fundamental, né? A gente, muitas vezes, comenta que o cirurgião, a partir do momento que a cirurgia deu certo, viu, Fernanda? A gente, vamos dizer assim, fizemos a parte técnica, né? Muitas vezes, o nutricionista, ele vai ter um papel fundamental nesse momento, porque os pacientes acabam se perdendo, muitas vezes, em alguns tipos de dieta. Eles querem fazer uma dieta, às vezes, por conta própria, ou líquida, ou alguma forma diferente, e esquecem que precisa ser uma dieta muito bem balanceada, né? E é isso. Como o Caio comentou, nós damos algumas orientações, do ponto de vista cirúrgico, gerais, mas esse equilíbrio de miligramagem, um equilíbrio mais específico e controlado, são os nutricionistas que têm, né? Lembrar que eles fazem todo, também, o acompanhamento, aí, de bioimpedância, de toda a parte, não só dos elementos ferro, cálcio, mas das outras proporções, né? De peso, de gordura magra, gordura de músculo, e assim por diante, né? Então, é muito importante. E lembrar, Caio, que também tem os outros profissionais, né? Tem os endocrinologistas, os cardiologistas, muitos desses pacientes tomam, às vezes, alguns medicamentos, por exemplo, mulheres, muitas vezes, têm que fazer reposições de cálcio, e a gente precisa lembrar que, muitas vezes, o cálcio, ele compete com o ferro na sua absorção, e muitas vezes, fica aquela discussão, né? E aquela briga, entre aspas, entre os dois elementos, e muitas vezes, você não consegue repor muito bem nenhum, nem outro. Então, às vezes, o endocrinologista precisa fazer uma reposição de cálcio, e, às vezes, nós temos algumas dificuldades. Então, lembrar que é realmente um acompanhamento, Fernanda, multiprofissional. É muito importante, o paciente não pode abandonar os seus médicos, né? Os seus problemas prévios, porque isso pode realmente interferir na sua evolução futura, né? Como o Caio comentou, nessas reposições desses importantes elementos na saúde dos indivíduos. Parece complexo, porque cada paciente tem a sua especificidade. Alguns tomam alguns medicamentos, outros podem ter mais dificuldade de aderência. Então, dessa forma, a gente vê que realmente é personalizado, né? A equipe multi, a equipe de cirurgia, eles precisam se planejar de uma forma a se atentar à rede de suporte desse paciente, entender quais são os outros especialistas envolvidos. Então, é muito interessante compreender que existe um impacto, né? De você fazer esse alinhamento prévio. E para dar seguimento, doutor Pedro, como que é feito esse acompanhamento nutricional, em termos práticos? Por quanto tempo que o paciente precisa de orientações de um nutricionista? E em quanto tempo ele consegue adquirir uma certa autonomia para conseguir formular a sua dieta de forma adequada? É uma pergunta, e é uma pergunta que também varia muito de paciente para paciente, né? O que a gente percebe no pós-operatório é que o primeiro ano é realmente muito importante. Primeiro porque as consistências e as quantidades dos alimentos mudarão, né? Então, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, até após o primeiro mês, até o terceiro mês. E como eu falei, o nutricionista vai adequando, até pelo próprio peso do paciente e a necessidade calórica, as quantidades, os volumes, e distribui isso nas 24 horas, né? Ele vai fazer uma dieta geralmente fracionada. Então, o nutricionista, para vocês terem uma ideia, hoje virou praticamente uma especialidade dentro da nutrição, né? Você tem nutricionistas praticamente especializados só em pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, é muito interessante. Eles têm um aparato diferente, uma abordagem diferente desses pacientes. Lembrar aqui, dentro do segmento nutricional, né? Muitas vezes, os nutricionistas não podem, às vezes, prescrever uma medicação ou pedir alguns exames. Então, muitas vezes, tem essa parceria com o médico titular, né? Do caso. E nós, muitas vezes, pedimos. Então, no meu caso, por exemplo, cada médico tem uma prática, mas, em média, todos fazem assim, né? Com aproximadamente três meses, você pede exames gerais para o paciente, que inclui todos esses elementos, ferro, ferritina, hemoglobina, lógico, né? Que você vai ver aí se ele tem anemia ou não. E esses outros elementos, cálcio e assim por diante. Além de toda a dosagem também da ureia creatinina, função renal, função hepática e hormonal. É muito importante. E, juntamente com o nutricionista, você vai fazendo esse acompanhamento. Durante esse período, então, de um ano, é o período que o paciente vai se adaptar. Ele vai perder o peso. Ele vai se adaptar ao novo peso. Ele vai entender agora, entender no sentido prático, né? O quanto ele come. Qual o alimento que impacta, de uma certa forma, de forma ruim. Que tem um processo mais lento digestivo. E ele mesmo vai percebendo, tanto com a ajuda nossa, do cirurgião e do nutricionista, mas ele, na vida prática, ele vai percebendo quais alimentos e as quantidades que ele consegue ingerir e o que faz bem a ele, né? Então, é muito importante essa troca. E por isso, Fernanda, que no primeiro ano, eu diria, nós fazemos vários retornos, né? Nós fazemos com sete dias, com trinta dias, depois com dois meses, com quatro meses, seis meses, um ano. Cada um tem aí uma sequência e, na maioria das vezes, os nutricionistas têm a mesma também periodicidade de retornos. Depois você passa a fazer um controle semestral. Mas o primeiro ano é assim que eu faço e não sei se o Caio também tem mais ou menos a mesma prática, Caio. Ah, é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o que tem que ficar é que, nesse primeiro momento, principalmente no primeiro ano, a palavra aí é parceria. Então, a parceria do cirurgião com o resto da equipe, principalmente com a nutricionista, é nosso braço direito. Realmente é quem nos ajuda nesse feeling, nesse tato com o paciente, do que o paciente está aceitando de dieta, o que ele precisa realmente repor a mais, além do que se faz habitualmente. Realmente não existe uma receita de bolo. O que a gente costuma fazer é repor o principal, mas ficar de olho porque alguns pacientes precisam de uma reposição mais adequada de certos elementos. Doutor Caio, agora você poderia explicar, por exemplo, para um clínico geral ou, por exemplo, na posição de um médico de família, que recebe um paciente que acabou de fazer a bariátrica, está fazendo a suplementação de ferro. Como que é realizada essa suplementação e quais são as recomendações gerais em relação à mudança de outros medicamentos, interação medicamentosa ou até alimentar? Existe uma, até mesmo do que vocês falaram sobre o cálcio, quais são as orientações gerais que esses profissionais que às vezes não têm um envolvimento tão próximo no pós-operatório, mas recebem um paciente depois que precisa dessas orientações? É, a principal forma de reposição de ferro para todo mundo é vioral. E no vioral você tem hoje várias possibilidades, você tem ferro mastigável, né? Que é fácil de você consumir, tá? Você precisa sempre de algo ácido próximo, né? Então sempre se pede para que não seja em jejum, né? Seja sempre depois da alimentação, porque você tem que ter o ácido do estômago, né? Por menor que seja a quantidade, tem que ter algum ácido. Mas para pacientes que fizeram outros tipos de cirurgia, por exemplo, um bypass ou um dodenosuite, aí o ideal realmente é a reposição injetável, né? Reposição parenteral. E essa reposição parenteral, o mais comum, por exemplo, na rede pública, é o sacarato de hidroxiférrico, que é o noripurum. É o mais comum realmente, acho que no país todo, porque é o mais barato. Essa é a verdade. E essa reposição é feita com ampolas de 5 ml que tem 100 miligramas de ferro, né? Isso é feito, normalmente são duas ampolas de 100 miligramas de ferro por semana, durante pelo menos três semanas. E isso é feito a cada período de acordo com o que se tem de exames, né? Por isso que o controle de exames é muito importante. Quando você tem alguma oportunidade de outros medicamentos, existem medicamentos mais novos, né? Existe a carboximaltose férrica, que é o ferrinject, existe o monofér, né? Que também é uma excelente opção aí pra essa reposição. São todos medicamentos novos esses aí, e a reposição é uma reposição muito mais fácil. Você dá uma quantidade menor de reposições pra ter um pool de ferro mais ativo, né? Mais eficaz. Falando especificamente na cirurgia bariátrica, a gente tem realmente por essas questões aí de anatomia e por essas características de que realmente a gente busca, né? Uma área desabsortiva, a gente não tem muitas vezes sucesso com a reposição oral. O Caio comentou. Então, realmente você tem que partir pra reposições endovenosas, né? Isso é feito a nível ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado, né? Do ponto de vista prático, isso também não dá pra ser feito como lá no passado era em farmácias, né? Então, você, a aplicação de um noripurum, você tem que fazer em ambientes de clínicas de infusão ou até em hospitais, né? O que, de uma certa forma, traz um pouco aí de burocracia, mas por outro lado, são ambientes mais seguros, mais controlados, que fazem, que dão uma qualidade melhor para os pacientes. E principalmente, como a gente comentou nesse primeiro ano, né? O primeiro ano que muitas vezes a perda é muito rápida e até o paciente entrar num equilíbrio, né? Um equilíbrio aí desses elementos ao longo dessa trajetória, principalmente nos seis meses após a cirurgia, uma perda muito rápida. Lembrar que esses elementos são muito importantes aí em todas as nossas necessidades diárias, né? Então, isso leva à fraqueza, a cansaços, repercussões cardíacas, né? Cardio-circulatórias como um todo. Então, é muito importante e por isso voltamos à questão do controle laboratorial, né? Esses exames são importantes. A partir do momento que o paciente estabiliza, ele acaba tendo menos risco de desenvolver anemias. Lembrar também, ainda não se tem exatamente no mercado isso, mas existem algumas formas de ferro oral que estão sendo produzidas aí pela indústria farmacêutica, para que você consiga que alças jejunais mais distais aí ao estômago possam ter uma absorção desse ferro. Então, pode ser que no futuro você consiga controlar esses pacientes submetes à bariátrica e com anemia algum tipo de reposição oral, tá bom? Mas hoje, o que é mais frequentizado realmente são as infusões endovenosas, com as doses aí que o Caio comentou, né? E em relação à necessidade de reajuste de doses, vocês veem que depois desse primeiro ano inicial de acompanhamento, ela é comum? Como que os outros profissionais de saúde podem auxiliar nesse processo de identificar que realmente existe uma necessidade de aumento ou às vezes até de redução de doses? Como eu comentei rapidamente, eu já passo para o Caio, a maioria desses suplementos vitamínicos, né? Por mais que possa existir ferro ali, acaba sendo uma quantidade baixa. E até por conta disso que a gente comentou, né? Eles acabam competindo com os outros elementos que estão nesses suplementos, né? Então, você pega aí esses polivitamínicos, o ferro que está ali não é suficiente. Mas, como eu disse, muitas vezes os pacientes acabam dentro da sua dieta e com o nutricionista achando formas de manter, conseguir manter um nível de ferro que você não convive frequentemente com anemia. Mas, muitos pacientes precisam, sim, de reposições de tempos em tempos e de infusões endovenosas. Não é verdade, Caio? É o que a gente costuma ver. A grande maioria, só com a reposição normal dos polivitamínicos, conseguem repor o habitual, o necessário, né? Mas, alguns pacientes têm que fazer uma reposição mais ativa, né? Mais potente, vamos dizer assim. Mas, acabam ficando bem também. Só que isso tem que ser feito, em alguns pacientes, isso tem que ser feito para o resto da vida. Não tem jeito, né? E, alguns outros conseguem fazer uma alimentação, combinar uma alimentação que suplemente aquilo que ela precisa. Perfeito. Já estamos caminhando para o fim do podcast. Vocês teriam mais alguma consideração final? Olha, eu acho, Fernanda, que o paciente pariátrico, como o Caio comentou, ele acaba sendo um paciente que a gente brinca, né? Que é para o resto da vida, né? Porque são pacientes que vão passar por várias necessidades, não só calóricas de elementos como o ferro, mas proteicas também. Então, são pacientes que desenvolvem outras complicações ao longo, né? Da sua jornada, então, como litíase biliar e outras complicações que são bastante frequentes e comuns. Então, nós, cirurgiões, acabamos frequentemente vendo esse paciente outras vezes. Eles podem desenvolver hérnias por conta dessa perda proteica rápida, essa perda ponderal. Então, vários eventos aí metabólicos acabam acontecendo e nós precisamos ficar muito atentos, né? O paciente precisa ser um paciente que se cuide e por isso que tem essa questão do psicólogo, né? Ele tem que estar sempre com apoio psicológico, ele tem que querer cuidar da sua saúde, né? Para que também ajude. O paciente tem que estar envolvido e engajado no seu tratamento também. Eu acho que a gente tem que deixar o recado de que esse paciente, quando ele faz a cirurgia e perde o peso, muitas vezes o que acontece é que esse paciente cria um estigma de não querer voltar no médico que fez a cirurgia ou querer esquecer aquela situação que ele tinha antes de obesidade e tal. Mas a gente costuma ver que alguns pacientes voltam depois de um tempo já com alterações graves, né? Alterações grandes. E se tivesse que deixar um recado, realmente, o recado é o de manter um acompanhamento. Quem faz um acompanhamento, lógico, não só no primeiro ano, mas contínuo, depois, pelo menos uma vez por ano, a cada seis meses, não vai ter problemas, né? E vai conseguir fazer a sua suplementação quando preciso, vai conseguir ver outras alterações que possam acontecer durante o restante da vida. Então, é um bom diálogo entre tanto a equipe médica, a equipe multi e o paciente, para ele entender que são duas vias de responsabilidade. A equipe vai estar preparada para auxiliar, mas o paciente também tem o seu papel de ser colaborativo, aderir às orientações e também explicar que, às vezes, tem que personalizar de uma forma que funcione mais no seu caso. Muito obrigada, doutor Pedro, doutor Caio, pela participação. A discussão foi realmente muito esclarecedora, tanto para profissionais de saúde, para os pacientes, visto que, desde a indicação cirúrgica até o segmento pós-operatório, existe essa necessidade de uma boa educação sobre os riscos de anemia, de deficiências nutricionais da bariátrica. A gente que agradece e estamos à disposição sempre. Me agradeço e podem contar com a gente aí para umas próximas. Um abraço para vocês. Um abraço. Muito obrigada. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. E aí E aí E aí E aí E aí